Eu acho que essa merda já está gravando É, a gente não tem muita certeza Pois é, então A gente queria ficar rica que nem o PC Siqueira Aí a gente vai começar a gravar Uns vídeos aí quando der vontade Isso, a gente não planeja nada A gente chega aqui e fica falando besteira Vocês assistem aí e batem palma E coloca o... O deckinho verde É, isso Pra gente ser bastante acessado E aí quem sabe ser contratado pela MTV Exatamente, a pessoa eu Apresentando o programa, você de rock Eu de música flamenca Fechou, aí Fechou, a gente fica rica Aí a gente vai começar a vender aqui nossas blusas Nossas pulseiras É, pulseiras E aí a gente Fica bem na vida Bom, hoje é Páscoa Aí a gente queria desejar Antes de mais nada, uma feliz Páscoa Pra todos os nossos amigos e a nossa família Que desanimou Deixa eu fazer mais animado Feliz Páscoa Feliz Páscoa Muito bem Aí Assim, a gente vai falar alguns nomes Que são pessoas que moram no nosso coração Que a gente chama de paixão E que a gente quer desejar Hoje como um renascimento Um renascimento realmente na vida de todos vocês É, que o menino Jesus Sempre esteja ao seu lado Te abençoando Etc, etc, etc E eu queria mandar primeiro um beijão pra minha família Pro meu pai Pro Paul Pro meu pai E pro Paul Não, mãe, também não exagera É pro vô Pro Paul Pro Paul Pra Dani e pra Cris Pra as filhas do Paul Pra Su Pra Su Pra Su Pra Su Viva Su Viva Su É, não É que a família é pequena Aqui Aí vamos lá Espanha Beijo Pra Carmesita Pra Sônia Diego Ramon Amin Jesus Não lembro Só Tá bom Senão o feed vai ficar muito grande Não, e também eu não lembro a cor De onde eu tô no mundo Aí aqui Brasil Assim Pra Nani Primeiro lugar Minha amigona A Pri Maluca Que tá sempre aqui Que depois que fez faculdade sumiu Verdade, Pri A Kumadri Sou A Babinha Babinha Beijo, Babinha Como que é que faz? É assim Como que é? Acho que é assim, não é não? É, sei lá Não sei É, o coração, Babinha É Peraí Sou A Jaque Vamp de Brasília A Leia de Brasília É Um cantor aí Beijo Que ele sabe quem é O Samurai Isso aí Isso aí Samurai Mandar beijo Peraí O Dan 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 Do Rio O Melk do Rio Quem? Mais Ah, Mazé Mazé Beijo, Feliz Páscoa Mazé E Ah, meu acho que é só Assim Que eu lembre Eu só lembro desse Peraí Prima, Zé Acho que já foi todo mundo A Jaque Acho que já foi todo mundo É Que eu quero mandar Ah, Bosco Bosco Beijo pro Bosco Beijo pro Bosco Beijo pra Romar toda aí Que é minha amiga O pessoal da Romar E os amigos que Estão sempre comigo Que agora deu branco Porque é muita pressão O negócio tá me filmando Entendeu? Você? Tá Pessoal de Caraguá Beijo pra Pamela Pra Jennifer Que era de Caraguá Mas se mudou Tá, acho que no Guarujá agora Beijo, Jennifer Pra Pamela Pra Jennifer Beijo, Juanito Pâmela, Jennifer, Juan Juan Beijo, Juan Bruxinho É Pâmela, Jennifer, Juan Tá vendo? Dá branco Dá branco Esse negócio é pouco Isso daqui bota uma pressão Como a PC Siqueira consegue? Por isso que tem vários cortes no vídeo Não, o PC Siqueira edita A gente tá de É, a gente tá de A gente tá rapidinho Tá, é Pâmela, Jennifer, Juan Beijo pra Yasmin Pra Ana Lídia Pra todo o povo de Caraguai Pessoal do Sigma Beijo, Célia Obrigada, professora de matemática Lembrei muito de você Quando eu passei na Etec Beijo Beijo Ih, o negócio pagou aqui Não sei se deu pau Beijo pra todo mundo aí É Esqueci alguém de Caraguá? Não sei, dá branco Dá branco esse negócio? É Se eu esqueci de alguém É porque dá branco Faz mó pressão isso daqui Então Não é que eu esqueci de você É que esse negócio Faz o que a gente esquecer Não, a gente não esqueceu de você A gente esqueceu do seu nome É diferente É diferente A gente tá lembrando de tudo É E é isso A gente, na verdade Tá fazendo isso Nossa, você fala há três horas Me interrompe, caramba Povo da Etec Você deu respeito a filha, hein? Desculpa Desculpa Já tá em rede internacional Pouca coisa Pouca coisa Imagina Tá Pessoal da Etec Beijo, Nath, Tami Bruna Raquel Isabelle Eli Marco Chala inteira Todos os 40 alunos Porque minha mãe está me apressando Imagina Pessoal do primeiro B Que eu conheço também Beijo Porque minha mãe está me apressando Ninguém vai assistir o vídeo Já tá ficando louco demais Chegou na minha parte O pessoal já fecha Já fechou Já adiantou Tá, então vejo todo mundo que eu conheço Porque não dá pra falar o nome Pode crer E é isso A gente se vê No próximo vídeo Que eu acho que vai ter próximo Porque já vale por três Pode crer Tchau Fala tchau 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 Pessoas Pessoas Uhul Paspa Ai como desliga Esse treino Tchau 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 Tchau